Atacantes Antony, United Gabriel Jesus, Arsenal Gabriel Martinelli, Arsenal Neymar, PSG Pedro Rodrigo, Real Madrid Bruno Júnior, Real Madrid Muito bem, temos aí 26 jogadores Em busca do Exa A dúvida era Daniel Alves Ao convocar o Daniel Alves Acaba a história do ciclo zagueiro E com aqueles favoritos Marquinhos, Diego Silva, Militão e Breno No meio campo nenhuma surpresa Casimiro, Fabinho, Fred, Bruno, Guimarães Paquetá, Everton, Ribeiro Agora vamos olhar para frente Neymar Richard Pedro, Gabriel Jesus Vim junto E não o menino E sim E sim O Martinelli Acho que as duas surpresas Seriam essas Muito bem O dia PT Obrigado.